Eu sempre fui um mestre na arte de apertar uma zela Se eu tivesse a mesma habilidade com as mulheres Não teria queimado tantas chances de perder a virgindade Se eu tivesse a mesma habilidade Se eu tivesse a mesma habilidade Minha fotografia podia mudar minha vida Mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega Decidicar o bicho come Se eu tivesse a mesma habilidade Se eu tivesse a mesma habilidade Se eu tivesse a mesma habilidade Não, 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 não Foi preso hoje o chefe de uma das quadrilhas que estão brigando na cidade de Deus Manoel Machado Mané Galinha Que está no hospital desde que foi baleado pela turma do Zé Pequeno Ele falou ao repórter Lamartine Ferreira Muita gente já morreu? Muita gente já morreu? É só gente inocente Ele está em cima e lá com meus amigos Quer dizer, digamos que um conhecido meu Ele está matando 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 Ae, bora voltar Transcrição e Legendas Pedro Negri